Tadinho ali do Ratatá, galera. A gente vai ter que botar ele no seu devido lugar. Eu vou te arrebentar. Brixen, Brasa. Nossa! Se foi o Ratatá, já era. Muito bem, Brixen. E para esse episódio agora, nós iremos se aventurar como um mestre Pokémon normalmente faz. Vamos deixar aqui a nossa casa. Eu já peguei aqui os mantimentos necessários para a gente, assim como as nossas máquinas. Já cheguei aqui, tem um Zubat. Vou lutar com ele? Vambora, vamos lutar com o Meliante. Vamos lá. Brixen, por favor, taque seu fogo nele. Aí. Tá pegando fogo, bicho! Já conseguimos descer um pouquinho. Beleza. Já vou utilizar, eu acho, o nosso Gairadus para deixar ele mais forte. Nossa! Vai, Gairadus. Dá uma mordida nesse Zubat. Só para ele ficar esperto. Toma. Aí, ó. Muito bom. Perfeito. Eu posso também, na verdade, evoluir o nosso Mashup. Porque ele está no level 19. Eu acho que ali pelo level 20, 23, sei lá, por aí, ele já consegue evoluir. Bom, vamos seguir aqui, ó. Apareceu um Pidioto, estava escondido. Pidioto level... Ah, só 21? Dá para a gente lutar, galera. Tá bom, Pidioto. Eu vou te mostrar que é perigoso por aqui. Vou usar aqui o nosso Mashup. Vá, garoto. Desce o sarrafo nesse Pidioto. Boa! Mais um golpe Karatê agora. Ih, rapaz, a gente errou. Vamos trocar. Vamos usar o nosso Gairadus. Vamos lá? Caraca! Gairadus vai dar só uma. É. Não foi só uma, mas tirou bastante vida. Vamos evoluir tudo. Agora o Patiraço. E toma, Patiriço, dando um sacode no Pidioto. Ih, rapaz. Tem uma Butterfree aqui. Que level ela é? 32. Será que a gente consegue lutar contra ela? Dá para tentar, galera. Tem que aproveitar, né? Vamos lá. Taca a Flame. Vamos trocar. Vamos evoluir todo mundo, ó. Karatê. Beleza, vou dar mais um Karatê. Nossa, só que é level 32, velho. Tá, tudo bem. Vamos trocar. Pegar o Gairadus. Vai lá. Nossa, empurrou ela. Ei, eu! Aí, beleza. Mais uma mordida. Muito bom. Acho que dá para trocar agora novamente, porque a gente tem que evoluir todo mundo. Eu acho que o Patiriço aqui tem que dar uma evoluída. Ou a Brixen? A Brixen. Vamos lá. O Brixen, na verdade. Vai, Brixen. Taca fogo. Vamos dar um Ember. Beleza, perfeito. Nossa, maravilha. Caraca, galera. Level 26 já. Nosso Brixen. E o nosso Gairadus tá no level 24. Estamos indo perfeitamente bem. E agora que eu tava pensando, a gente não pegou a nossa cama, né? Que ia ser bastante útil, na verdade. Bom, na verdade a gente pode pegar em alguma ovelha que a gente encontrar. Então não tem problema. Vamos seguir aqui. Falando em ovelha, tem uma aqui, ó. Tchau, ovelha. Mil desculpas, mas... Tô precisando. Aí, pronto. Aqui tem mais uma. Aí. Desculpa aí, ovelha. Mas é necessário. Na verdade não seria necessário se eu tivesse pegou a cama, né? É interessante que a gente tá com um barco, então vai dar pra explorar legal aqui o ambiente. Acabei de chegar aqui do outro lado. Maravilha. Tem uma família ali de ovelha. Beleza. Vamos sair aqui. Já vou pegar, né? Claro, o barquinho, porque não dá pra deixar. Pronto. E já tem uma Banary aqui, ó. Vamos lá, Brixen. Taca a Flame. Beleza. Agora a gente troca. Vamos trocar pro Gyarados. Vai, Gyarados. Dá uma mordida. Quase nem tirou vida. Caraca, foi só uma, ó. E foi. Nossa. Tem um Pineco aqui, level 21. Vamos lutar contra ele, né? Vamos lá. Usando aqui o Gyarados. Nossa. Tirou bastante vida. Vamos trocar aqui pro Mashop. Porque eu quero evoluir ele. Vai perder vida? Não. Vamos dar um golpe Karate. E agora a gente dá um Low Kick. Não, tá tirando bastante. Vou ter que trocar, galera. Vamos ver. Eu acho que o Gloom. Vamos evoluir ele um pouco também. Perfeito. Nossa. Vamos dar um Ácido. E aí. Maravilha. Conseguimos. Vamos pegar ele aqui de volta. Seguir viagem agora. Nosso jovem herói leva seus amigos para o meio da floresta. E isso quer dizer encrenca. Tem mais um Pineco aqui no level 27. E aqui na frente tem um Krab. 31. Caraca. Será que a gente pode lutar contra o Krab? Eu acho que vai ser bom. Vamos lá, então. Lutar contra o Krab. Chegar mais perto aqui. Claro, né? Que o Gairados tem que intimidar. Beleza. Mais uma mordida. E agora a gente troca. Vamos lá. Para quem? Eu acho que, de repente, se eu pegar uma Shop, ele vai falecer o coitado, né? Então, vou pegar o Patiris. Ele está level 23. E ele é do tipo elétrico, então. Vai dar um sacode do Krab. Maravilha. Vamos lá. Pronto. E ele ainda evoluiu para o level 24. Perfeito. Como já está ficando de noite, eu já vou criar aqui a cama. Na real, eu acho que eu só vou precisar de mais uma. Peraí, com licença. Por favor, aí. Valeu. Obrigado. Porque eu só tenho, se eu não me engano, duas. Ah, agora tem três. Está certinho. Aê, galera. Agora sim. Perfeito. E a gente dorme aqui no relento. O dia acabou de amanhecer. E saca só o que tem ali, ó, dormindo. Um Gairadus. Caraca. Vamos chegar perto aqui para ver. Ó, level 23 ainda. Caraca, velho. Ele está dormindo aqui. Vamos deixar ele, né? Claro. Tem um Pineco aqui, com licença. Vamos pegar nossas coisas e seguir viagem. Muito interessante, né? Agora que a gente não precisa de um Gairadus, ele aparece. Tem bastante Darlene aqui. Esse aqui é level 24. Tem Pineco também. Tem mais um aqui, ó. 27. Ó, esse aqui dá para lutar. Vamos aqui. Chamar ele para o X1. Nossa! É, vamos dar mais um fogo nele e já era. Perfeito. Brasa, na verdade. Muito bem, Brixen. Está indo maravilhosamente bem. Ó, mais um Pineco aqui do level 30. Vamos aproveitar, né, galera? Descer o sarrafo em tudo. Flame nele. E agora a gente dá um Amber. E pronto. Acabou. Se foi. Aí, ó. Para falar a verdade, eu acho que eu vou deixar o Brickson solto. Assim ele pode ganhar um pouco mais de coração com a gente. Vem, Brickson. Isso, vem correndo. Ó, tem mais um Pineco aqui, ó. Vamos chamar mais... Agora vamos tacar Flame. Acabou. Aí. Ó, aqui tem um level 30. Deixa eu ver. É 30 mesmo. Beleza. Agora a gente joga aqui. Taca um Amber. Nossa! Mais um? Deu. Caraca! O nosso Brickson aqui está sinistro. Ó, Darling level... Espera aí. Vamos pegar essa Darling aqui. Tacar um Amber. Ui! Nossa, vamos trocar. Gairadus. Isso aí, Gairadus. E vamos dar uma mordida. Será que vai? É. Mais uma. E pronto. Acabou. Aí, ó. Maravilhoso. Chegamos ainda com o level 29 ali com o Brickson. E level 25 com o Gairadus. Olha, tem um Geodude aqui, ó. Level 28. O cara chegou me intimidando e foi embora. Beleza, né? Vamos deixar aqui. Porque eu vou ter que utilizar a nossa máquina agora. Tá. Vou ter que deixar recarregando aqui, pra falar a verdade. Enquanto isso, a gente pode utilizar os outros Pokémons para lutar contra esses Geodude aqui. Nossa, velho. Que isso? Do nada. Com um hit. O Patirisso eliminou ali o Geodude. Caraca, velho. Poderoso. Mas também quase que a gente foi eliminado. Olha a vida do meliante. Acabei de encontrar aqui uma Butterfree. E olha só o que temos aqui, ó. Nossa, um Emolga. Seria interessante a gente pegar ele, mas a gente já tem um Pokémon do tipo elétrico muito bom. Então, acho que não tem necessidade. De repente... Eu vou tentar... Eu vou só capturar, galera. Só por capturar mesmo. Vamos capturar ele. Vamos dar um Confuse. E agora a gente dá um... Um... Sugar Punch. Aí, vamos dar de novo. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Acho que eu vou dar mais um. Aí, beleza. Só pra garantir, né? E agora a gente tenta capturá-lo. Toma. Será que vai pegar? Vamos ver. Talvez sim. E... Aí, galera. Maravilha. Parabéns aí, Haunter. E o Haunter desapareceu, né? Típico de fantasma. Eu acho que agora já recarregou a nossa máquina. Vamos ver. Não, tá 31%. Ih, rapaz. O problema é que... Tá meio que eletrochoque ali o nosso Haunter. E tá todo mundo meio low level. Só o Gairados e a equipe embaixo, não tá? Olha só. Lá do outro lado tem uma floresta e, de repente, tem um descampado. Então, acho que seria interessante a gente ir pra lá. Pelo que eu tô vendo ali, tem umas plantinhas que parecem de planície. Não tenho certeza? A gente pode ir ali. Ó, aqui, pelo que parece, não tem mais nada. Aqui pra esse lado não deu uma olhada, mas... Eu acho que a gente tá num conjunto de ilhas. Pelo que parece. Caraca, olha só. Ih, rapaz. Tem um Slowpoke aqui. Level 24. É, eu só vou fazer uma coisinha aqui antes. Pera aí. Porque eu acho que o nosso Gairados não tá com os movesets certos. Exatamente foi o que eu pensei. Vamos trocar isso aqui. Agora o nosso Gairados tá potente. E eu vou mostrar a força dele pra vocês aqui, ó. Vai, Gairados. Faz uma brincadeira com esse Slowpoke. É isso aí. Chama ele no X1. Vamos dar um Dragon Range. Nó, maluco. E agora um Bite. Eliminado. Tudo bem que era level 24, né, o Slowpoke. Mas o nosso Gairados tem que mostrar a supremacia dele. E aqui tem um Kingler. Será que eu uso? É, eu vou lutar contra ele. Vamos lá. Se bem que... Sei lá, né, galera. Ah, a gente tem um do tipo grama. Dá sim. Vamos lá, então. Vamos tentar aqui. Vamos dar um Karate. Beleza, tirou pouco, mas tudo bem. Faz parte, a gente sabia. E agora a gente troca pro Gairados. Pro Gairados tirar bastante vida aqui do Kingler. Dar um golpe draconiano. Caraca, quase eliminou. Mais um. E foi. Caraca, velho. Só o Gairados já foi suficiente. Parabéns. Muito bom. Maluco, olha só o que eu encontrei aqui, ó. Caraca, evolução do Slowpoke. Olha só. Level 40. Nossa, velho. Vou tentar capturar. Vamos lá. Primeiro a gente joga um... Um Sleep. Maluco. Nossa. Vamos usar o Gairados. Vamos dar um ataque draconiano aqui. Beleza, mais um. Nossa, quase eliminou. Vou dar mais um. Beleza, agora a gente tenta capturar. Tá, tudo bem. Caiu o Gairados, mas faz parte. A gente já sabia disso. Vamos utilizar... Sei lá, o Raunter. Qualquer um. É só pra gente capturar aqui. Tentar pelo menos. Será que eu pego? Ah, não é possível. Eu deixei com pouca vida. Vamos lá. Não. Vou tentar de novo. Vamos lá, galera. Tem que dar. Eu vou deixar por último ali o Patiriço, porque ele é tipo elétrico e de repente a gente consegue eliminar aqui. Não sei. Vou tentar mais uma vez. Vai. Eliminar não, né? Pegar. Vamos ver. Será que vai agora? Pegamos. Ai, caraca. Maravilha. E eu acho que eu tinha visto um Pokémon interessante aqui, mas ele foi embora. Não, tá ali ele. Vamos descer correndo. Deixa eu ver. Level 24. Será que eu tento? Posso tentar evoluir aqui. Vamos lá. Karate. Nossa, velho. Tirou muito. Agora Brixen. Vai, Brixen. Vamos tacar Amber. Vamos ver. Mais um Amber. Nossa, tem bastante vida ainda. Flame. E não pegou fogo, velho. Que isso? Amber. E agora só pra finalizar. Flame. Acabou. Beleza. Ele tirou só no final ali. Muito bom. E agora a gente volta lá pra recuperar todos os nossos Pokémons, porque dessa vez a gente foi muito bem. Aí, pronto. Agora eu só dou aqui uma curadinha. E foi. Perfeito, galera. Dá pra ir embora? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o computador. Vamos dar uma olhada. Ó. Temos aqui um Slow Bro Level 40. Ele, se eu não me engano, é do tipo psíquico e do tipo água. Mas a gente já tem do tipo água, então não tem necessidade aqui de eu trocar. E esse aqui é do tipo voador e elétrico. E a gente já tem um do tipo voador, que é justamente o Gaira dos Nelly. Então eu acho que tá tranquilo por enquanto. Não precisamos mudar ninguém aqui do nosso time. Caraca, olha só o que temos aqui, ó. Eu vou lutar contra eles. Tão vindo. Toma. Eliminei. Cadê o outro que eu vi que tava aqui escondido? Tá indo embora? Volta aqui, rapaz. Vem aqui. Tavam querendo me roubar de noite enquanto eu tava dormindo? Toma. Toma. Aê, galera, eliminamos o Meliante. O ladrãozinho. Tentou me roubar enquanto eu tava dormindo? Aqui não é só o Pokémon que sabe lutar, rapaz. Aí, cheguei aqui do outro lado, onde eu falei que possivelmente poderia ter uma planície. Pelo que eu vi. Só vou pegar aqui, peraí. Pronto. E agora a gente segue viagem e torcer pra encontrar uma planície de fato. E tem mesmo? Caraca. Bem que eu vi aqui as plantinhas. É que, de repente, na planície a gente pode encontrar, tipo, um Riolo. Né? Sei lá. Pode ser que a gente encontre o Lucario. Eles ficam por aqui. E é um Pokémon que eu gosto bastante, no caso. Olha só. Tem uma Butterfree aqui. Level 35? Eu acho que é, pelo menos. É level 35. Vamos lutar aqui já. Aí. Tacar Flame. E agora tacar um Ember. Agora o Flame. Toma. Pegou fogo já, ó. Maravilha. Aê, galera. Conseguimos aqui. Na realidade, eu até achei que seria maior aqui a planície, mas ela não é tão grande assim. Ó, tem alguns girassóis aqui. Acho que pra cá tem mais alguma coisa, ó. Tem Pidgey bastante. Olha só. Tem uma Libela aqui, ó. Level 28. Será que eu luto? Acho que dá pra lutar, né, galera? Vamos lá. Tacar o Ember. Ah, você é da manga. Caraca, só uma. Pra ficar esperto. Tem bastante alimento aqui na redondeza. Comeu aqui na minha frente, né? Tudo bem. Tá certo. Passar aqui. Tem alguma coisa. Tá, tem uma Binary aqui, level 21. Tudo bem, hein? Maluco, sacaçouca que eu encontrei aqui, ó. Um abismo. E lá embaixo eu acho que tem uma pedra, ó, de transformação. Será? Ou é um ferro? Parece um ferro, na verdade. Caraca, muito fundo aqui. Deixa eu ir quieto. Passar pro outro lado. Porque eu não quero cair aqui, ó. Tem uma planície aqui e acabei de encontrar um Psyduck. E aí, Psyduck, quer lutar comigo? Vamos lutar contra esse Psyduck. Vem aqui, pequeno. Toma um Karatê. Nossa, velho. Nem tirou. Ah, tirou vida. Beleza. Trocar aqui pro Gyarados. Eu até poderia capturar um Psyduck, mas não vou. Vamos só eliminá-lo mesmo. Dá aqui uma mordida. Nem tirou vida. Vamos dar um Dragon Range. Caraca, velho. Nosso Gyarados tá confuso. Que isso, Psyduck? Piedade. Vamos trocar pro Gloom. Gloom, pelo menos, tem vantagem. Vamos lá. Mega Drain. Nossa. E aí, recuperamos. Mega Drain de novo. Acabou. Finalizou o filhote. E tem frutinhas vermelhas aqui na frente. Vamos pegar. Pronto. Aí, ó. Tranquilo. Tem um Pidioto. Ali do lado, pulando feliz. Caraca, isso aqui é maior do que eu pensava. Gigantesco. E olha só um Taurus aqui. Level 26. Podemos lutar contra este pequeno animalzinho. Toma um Flame. Caraca. Deixa eu trocar aqui pro... De repente pro Haunter. Vamos ver o que que ele pode fazer. Nossa. Quase nada. Vamos dar um... É. Vamos dar batida nele. É. Mas, infelizmente, o Haunter tomou só uma. Agora a gente troca pro Machop. Dá um golpe de Karate. Mais um Machop. Só pra finalizar. Aê, garoto. Muito bem. Conseguimos alimento. Até aí tá ficando de noite agora. Caraca, olha só aqui uma aranha gigante. 36. Maluco. Já sei o seguinte. Pera aí. Volta aí, Machop. Calma, calma. O cara já quer sair pra lutar aqui. Vamos só deitar um pouco. Acabou de amanhecer aqui. Infelizmente, não posso recuperar os nossos Pokémons. Mas eu vou tentar a sorte aqui contra esta aranha. Que se eu não me engano, ela é do tipo elétrica. Não tenho certeza absoluta. Mas, vamos tentar aqui lutar contra ela. Tacar um Flame. Ó. Fomos bem. Vamos trocar agora pro Machop. Vai, Machop. Dá pelo menos um tapa nela. Nossa. Tudo bem, tudo bem. Gairados. Por favor, né. Vamos dar um Dragon Range. Aí, mais um. Acabou. Aê, galera. Maravilha. Level 33. Com o Brixen. E o cara ainda não evoluiu, velho. Qual é? Olha só que na frente tem mais um Taurus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar ele. Ele tá de costinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Toma. Nem viu. Será que vai dar certo? Eu acho que não, né. Vamos ver. É óbvio que não deu. Até poderia lutar contra ele, né. Mas o problema é que quanto mais eu luto e mais os nossos pokémons ficam feridos, mais eu vou precisar de tempo pra rilar eles. Então, eu vou deixar quieto. Deu sorte aí, Taurus. E olha quem eu tô vendo daqui, Milk Tank. A nossa arqui-inimiga. Ou arqui-inimigo. Que a gente já derrotou, então tá tudo safe entre a gente agora. Já até botei no seu devido lugar, né, Milk Tank? Olha ali do outro lado. Caraca, tem... Ô, louco. Chegamos numa vila. Não é possível. Deixa eu voltar aqui. Vamos correr lá pra pegar nossa máquina. Olha só. Mais 3% a gente consegue recuperar. Será que... Aí. Perfeito. Conseguimos. E pronto. Agora a gente pega aqui, ó. E já vai em direção àquela vila que a gente viu. A gente tá chegando aqui na cidade de Palet. Olha só. Chegamos aqui. Eu acho que eu vou deixar o meu barquinho aqui porque, galera, é isso aí, né. Conseguimos chegar aqui numa vila. Olha, muito legal. Eita, nossa. Tá tendo raid já. Que isso? Vai aparecer o Raikwaza aqui. Todo mundo correndo. Olha o desespero batendo. Ih, rapaz. Galera, eu cheguei e a vila já tá sendo atacada. Maravilha. Só vou lutar aqui contra esta Darling aqui antes. Tacar um Flame. E agora a gente taca um Ember. E pronto. Perfeito. Conseguimos aqui. Vamos puxar. Tem aqui um Pidioto do level. Que level é esse? 38. E eu já tô sendo atacado. Nossa, galera. Deixa eu lutar. Ah, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ajudar aqui. Toma. Aí. Muito bom. Toma. Vamos lutar. Toma. Não ataque cidadões de Palet. Aí. Derrotei. Caraca. Calma. Eu já entendi. Eu sei que tô atacando. Calma, galera. Calma. Vamos pra cima. Aí, driblei. Toma. Toma. Aí. Toma. Não, eu vou falecer. Não, não, não. Nossa. Corre, corre, corre. Beleza. Recupera. Caraca, eu não tinha visto, velho. Quase que eu faleci. Vamos dar a volta aqui. Eu vou comer mais um pouco aqui, ó. Pronto. Só pra recuperar tudo. Ali. Beleza. Toma. Toma. Aí. Toma. Eliminado. Consegui, galera. Corre, corre, corre. Recuperar aqui mais um pouco. Pronto. Nossa, velho. Eu não poderia usar os meus pokémons para atacar? Isso aí, Golem de Ferro. Parabéns. Conseguiu ali combater um. Aqui tem mais um, ó. Toma. Ai. Ai. Não. Ai. Não. Caraca, eu fui eliminado. Galera, a gente foi eliminado. E bom, né? Então a gente vai ficando por aqui. No final, a gente faleceu. Numa horda. Atacaram a vila. A gente não conseguiu ali, infelizmente, evoluir, né? A nossa Brixen. Mas foi muito épica a nossa viagem. A gente se aventurou demais. Mas tivemos altas batalhas aqui. Bom, é isso que dá. Deixar uma criança de pelo menos 10 anos sozinha pelo mundo. É. Pelo menos a gente foi o herói da vila. Deixe aí nos comentários qual o seu pokémon favorito dessa saga toda. Qual você mais gostou? Do Brixen? Da Gyra? Do Gloom? Dos pokémons iniciais? Do Krab? Qual? Comente aqui. E qual o seu pokémon favorito também? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. No futuro aí, de repente, a gente pode trazer essa série novamente. Ela acaba por aqui justamente porque não tem muito o que a gente fazer. Infelizmente, eles ainda têm que atualizar. E pelo que parece, diversas novidades irão chegar para este pokémon Kobomon. Além de ginásio, também poderemos encontrar outros treinadores. E entre outras coisas que a gente pode fazer também. Mas tudo isso no futuro. Valeu a todos. Espero então que vocês tenham gostado. Até mais e tchau. E lembrando que você pode ser membro aqui do canal para ter todas aquelas regalias como o emoji. E também ao Papers Épicos, além também da nossa loja oficial. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho